Olá pessoal, Pabllo Schau aqui, mais um vídeo. Veja que interessante, Note o Urso Composer é um programa compositor de partituras. Aqui a gente coloca as informações do autor, letra, tudo certo aqui. Aqui eu vou colocar o meu nome. E aqui a gente vai abrir o programa de partitura. Abrir a pauta musical. Aqui a gente escreve da forma que a gente quiser. Por exemplo, clave de sol aqui, para o instrumento médio e agudo. Aqui eu vou colocar aqui, por exemplo, uma nota dó. Vou colocar essa nota aqui com quatro tempos. E uma barra, depois mais outra nota. A mesma nota. Nota dó que anota com quatro tempos. Eu vou colocar aqui, logo no início, aqui os compassos, certo? Essa numeração aqui, quatro por quatro, que é a quantidade de tempos que vai ter em cada compasso. Vou executar aqui. Isso aqui significa o quê? Que o músico vai ler isso aqui, essa nota, e vai tocar isso aqui. Duas notas. Todas as duas notas dó. Que é exatamente a nota dó central do piano. Pode ver, nesse piano aqui, essas teclas aqui, na parte inferior, você pode ver. Quando executa a nota dó, acontece o quê? Esse pontinho aqui, você está vendo o ponto aqui, onde está indicado aqui, no cursor, está vendo? Dó central, que é o dó central do piano, dó central do piano, executa, exatamente, a nota fica aqui na cor vermelha, sendo executado, exatamente, dentro desse tempo aqui, que está dizendo aqui. E, se eu colocar um sinal de ligadura, vai ligar as duas notas, vai ficar da seguinte forma. Aqui, é o seguinte, eu estou usando aqui, o som padrão do piano, que é o natural do programa, quando você inicia. E você pode alterar o som. Você pode alterar o som. Por exemplo, eu vou colocar esse string aqui, string, que é som de cordas, cordas clássicas. Vai ficar assim, que é exatamente o som executado pelo instrumento musical, que trabalha dentro dessa região aqui, onde existe a nota dó central, como referência. Tá bom? É isso aí. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe seu comentário aqui abaixo. Se você gostou, pode compartilhar aí com seu amigo. Nosso Ossi Composer é um software, um programa de edição de partituras, que é o programa que a gente usa para escrever partituras, gerar os PDFs. Então, a gente pode gerar o PDF da partitura escrita. Por exemplo, aqui, eu posso gerar o PDF disso aqui. Entendeu? Aqui eu visualizo. Se eu quiser imprimir, é tranquilo. Eu vou na impressora aqui, só em eu clicar aqui nessa impressora aqui em cima, esse ícone. Aqui eu vou já imprimir. certo? Tranquilamente. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Até mais.